Olá pessoal, meu nome é Daniel Carlota, sou da E-Brasil Escola de Música e hoje eu vim aqui apresentar uma aula pra vocês, uma aula pra quem tá começando a tocar violão, já toca algumas músicas, conhece alguns acordes, sabe fazer algumas levadas, faz um ou outro dedilhado e hoje eu quero ensinar pra vocês a levada, a rítmica da bossa nova, tá? A bossa nova é um estilo genuinamente brasileiro, né? Surgiu ali em meados do século, da década de 50, no século passado, né? E é um estilo que tem, é um estilo musical muito rico, né? Em que tem como característica, uma das características mais fortes, a harmonia, O que é a harmonia? São os acordes, né? Então é um estilo de música que utiliza acordes mais complexos, né? Então, mais dissonantes, enfim, então às vezes não vai estar no repertório de quem tá começando a tocar o violão, tá? Então, mas eu vou passar um exemplo do qual quem tá começando consegue tocar e aprende a levada da bossa nova. A levada não é muito complexa, é simples, né? Mas tem uma característica da música brasileira que é o balanço, né? Que é a 5, enfim, o balanço. Então, a gente vai, vou ensinar uma levada pra vocês, do qual a gente vai utilizar os 4 dedos aqui da mão direita E a gente vai puxar, assim como no dedilhado, né? Onde o dedão, o polegar fica responsável geralmente pelas cordas, pelos bordões, pelas cordas quarta, quinta e sexta corda Os dedos indicador médio anelar puxam de baixo pra cima, né? Ou as 3 primeiras, ou segunda, terceira e quarta corda, tá? Então a gente vai utilizar, nesse exemplo que eu vou dar, o polegar inicialmente vai tocar a sexta corda pra baixo, tá? E os 3 dedos aqui vão puxar a segunda, terceira e quarta corda de baixo pra cima, tá? Então o movimento vai ser esse aqui, ó Dedão pra baixo, 3 dedos puxa pra cima, tá ok? É interessante ressaltar também a postura da mão direita, né? O dedão ele passa um pouquinho pra frente aqui, tá? Não assim, assim, tá ok? Então a levada, ela vai ser mais ou menos assim, ó 1, E, 2, E Então com essa simples levada eu posso tocar vários clássicos da bossa nova E com essa mesma levada, tá? Umas com andamento um pouco mais rápido, outras um pouco mais lento, né? Vamos dar um exemplo aqui Talvez a mais clássica de todas, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e que passa Um doce balanço pra me tomar Então eu usei alguns acordes aqui Mas você percebe que a levada é a mesma, tá? É a mesma que eu passei Eu vou dar um outro exemplo de uma outra música também do Tom Jobim Um pouco mais lento Mas você vai ver que Vocês vão observar que a levada é a mesma, tá? Que a gente passou ali Depois eu vou dissecar essa levada Vou passar devagarzinho aqui pra vocês verem, tá? Aqui, ó Um cantinho que eu amo Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Então eu dei o exemplo de duas músicas bem conhecidas Apesar da atenção às vezes vir aqui pra mão esquerda, né? Que tem os acordes sonantes Mas o nosso foco nesse momento é a mão direita É a levada, tá? Então como é que a gente desenvolve essa levada? São quatro toques distintos, tá ok? Então eu vou contar assim, ó Um e dois e O primeiro toque eu vou puxar essas três cordas Segunda, terceira e quarta corda pra cima E o dedão pra baixo Simultaneamente, tá? Um e dois e O segundo toque eu vou tocar, puxar os três dedos pra cima Então vai ficar assim Um e dois e Repetindo Um e dois e Legal O terceiro toque eu vou tocar Eu vou tocar somente o polegar Tá? Então vai ficar assim, ó Um e dois e De novo, um pouco mais lento Um e dois e Muito bem O quarto toque eu vou puxar pra cima Com esses três dedos, tá? Então juntando os quatro toques fica assim Um e Dois e Deixa eu virar um pouquinho de lado aqui Pra vocês poderem observar melhor aqui, ó Ok? Então a levada é essa, tá? Independente do andamento Pode ser um andamento mais rápido Um pouco mais lento Mais a levada Com essa levada a gente consegue tocar a maioria dos clássicos da bossa nova É óbvio que ao observar uma pessoa que já toca há mais tempo Tocar uma música Ela vai ter variações nessa levada Mas essas variações não interessam Pra nós que estamos começando a tocar o estilo Começando a aprender a levada A gente não precisa se ater a essas informações nesse primeiro momento, tá? Eu quero passar pra quem tá começando a fazer essa levada Uma música que dá pra gente tocar com apenas dois acordes O que é muito raro na bossa nova, né? Tem uma música que chama Samba da Benson Samba da Benson é uma música em parceria do Baden Paul com letra do Vinicius de Moraes Tá? Relembrando que ao ouvir uma gravação dessa Ouvindo o Baden Paul e o Tokim Ou outros violonistas mais experientes tocando Ele não vai tocar dessa forma mais simples, tá? Mas vocês vão ver que é possível tocar com uma levada bem simples Com apenas dois acordes, tá? O primeiro acorde pra gente tocar essa música Eu vou utilizar esses dois dedos, tá? Indicador e médio O indicador apertando a segunda casa da sexta corda E o dedo médio apertando a segunda casa da terceira corda, tá ok? Isso aqui é um Ré, porém é um Ré com sexta, com baixo e Fá Sustenido Não precisa ficar com medo do nome do acorde Basta ver que é bem simples da gente executar o acorde, tá? Pra mão direita, o meu polegar vai tocar a sexta corda E os dedos indicador médio anelar vão puxar respectivamente aqui A quarta, terceira e segunda corda, tá? Assim como eu dei no exemplo da levada um pouco antes aqui no vídeo Tá? Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó Um, E, dois, E Tá ok? Esse é o primeiro acorde O segundo acorde eu também vou usar esses dois dedos Indicador e médio Também na segunda casa E eu vou fazer o lá com o sétimo Esse acorde provavelmente você já conhece Já tocou em alguma música aí, tá? A única coisa que vai mudar é que o polegar Em vez de percutir aqui a sexta corda A gente vai tocar a quinta corda, tá ok? Lembrando da posição da mão aqui Dedão passando um pouquinho pra frente, né? O punho um pouco ao lado pra gente conseguir atacar a corda de uma maneira mais eficiente, tá? O segundo acorde vai ficar dessa forma aqui, ó Então, esse Ré aqui com baixo e Fá sustenido Aqui E o Lá com sétima aqui Na música Que eu tô usando de exemplo pra gente aprender a levada A gente vai tocar um compasso em cada corde, tá ok? Então a gente vai fazer assim, ó Um, E, dois, E Pra você, a minha dica aqui, né? Pra gente poder assimilar essa troca e essa levada Então primeiro, treina a levada sem o acorde Tá? Então, enquanto isso não estiver muito fluente Talvez não valha a pena tentar juntar tudo de uma vez, tá? Então, a minha recomendação é Treina a levada, né? Treina um pouquinho, deixa isso fluente Você pode até treinar a levada Um compasso tocando o polegar na sexta corda E um compasso tocando na quinta corda Dessa forma a gente já vai estar preparando Como a gente vai executar a música, tá? Por exemplo, ó Quinta corda Sexta E quinta corda Tá? Então, essa mão tem que estar fluindo Um pouco, pelo menos, pra juntar E os acordes também tem que estar fazendo a troca Com uma certa fluência pra que tudo dê certo, tá? Não recomendo já pegar a batida e já juntar Nem aprender o acorde, tentar juntar Porque não vai dar certo Tentar cantar tudo junto Vamos fazer uma coisa de cada vez, tá? Eu vou dar o exemplo A primeira estrofe da música Com essa levada Com esses dois acordes E cantando a letra da música, tá ok? Um, e, dois, e É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz do coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba Ok? Então, essa foi a aula de hoje A gente aprendeu a fazer a levada da bossa nova Fique ligado nas nossas redes sociais Curta, se inscreva no nosso canal Curte o vídeo Fique ligado no Facebook No Instagram da escola Quero agradecer também a Rosine Que é parceira aqui da escola Eu tô utilizando o violão Eu tô utilizando o violão Rosine Estúdio Com tanto maciço De cordas de live Um violão com excelente custo-benefício Vale a pena vocês Que ainda não tem o violão Que procuram um bom violão Pra praticar Procurar a Rosine Valeu Obrigado